Em dezembro do ano passado, a presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei que proíbe fumódromos em locais fechados. Alagoas já tinham a legislação proibindo fumo em ambientes como shoppings e restaurantes. Fumar em ambientes fechados já estava proibido em alguns estados como Alagoas. Mas com a nova lei federal, sancionada em dezembro passado pela presidente Dilma Rousseff, a proibição passará a ser em todo o território nacional. Agora, as tragadas só estão liberadas do lado de fora de recintos públicos ou privados. Quem trabalha no controle do tabagismo comemora a sanção da lei. É previsto pela própria Organização Mundial de Saúde como uma das medidas mais efetivas. É a implantação dos ambientes livres do fumo, porque o próprio fumante ele reduz e muito o uso do fumo. Veja a possibilidade que as pessoas têm de não sair tanto para os cafezinhos de 15 minutos, 20 minutos, para fumar um cigarro, o que também reduz a sua própria carga de trabalho, de produtividade, a redução das aposentadorias precoces que ocorrem, além de todas as doenças. Então, ela só favorece a redução da prevalência do tabagismo no mundo. A legislação proíbe o fumo em lugares fechados, de acesso público. Entram nessa regra bares, restaurantes, repartições públicas ou privadas e os shoppings, que a partir da regulamentação da lei antifumo não terão mais os fumódromos. Os fumódromos, eles já não existirão mais, não serão admitidos, porque os ambientes passarão a ser 100% livres do fumo. A nova medida conta com a ajuda da população que comprou essa briga. Gente que fica de olho para que ninguém acenda o cigarro onde não deve. Ela vai trazer uma série de benefícios para a população. É uma questão de saúde pública, evitar, se fala tanto em ecologia, em saúde, saúde física, saúde mental. Já o senhor Abel Cordeiro discorda e acha a lei arbitrária. Ah, eu acho que a pessoa tem que ter seus direitos. Um dos direitos do viciado, por exemplo, do fumante, é ter um local apropriado para ele fumar. Por que não existe local para beber quem é viciado em bebidas alcoólicas? Eu não bebo, por exemplo. Mas eu acho bom que haja um lugar para fumar, não tem nada demais. A medida vai beneficiar principalmente os não fumantes. A Organização Mundial de Saúde aponta que 600 mil pessoas consideradas fumantes passivos já morreram no mundo em decorrência de doenças relacionadas ao tabaco. A lei também amplia restrições à propaganda do cigarro e aumenta a advertência sobre os riscos que o tabagismo traz à saúde. A coordenadora do Programa de Controle do Tabagismo em Alagoas fala sobre a fiscalização do cumprimento da lei no Estado. A lei foi sancionada agora em dezembro, 15 de dezembro, e em seguida a CONIC, que é a Comissão de Implementação Nacional do Controle do Tabagismo, essa comissão estará organizando, elaborando a regulamentação dessa lei. E das notícias que eu tenho recebido é que a partir de março essa regulamentação já estará pronta e o país também já está sendo preparado para receber essa lei, a implantação dessa lei. E a implantação dessa lei.